Esse é o lutamento do projeto Rede Cidadania, por elas e por elas, Mulheres Marajoara. A capacitação que acontece por meio de palestras e oficinas está acontecendo aqui no auditório do CEDEB, liberado na sã de quatro dias. O foco são Mulheres Marajoaras. O projeto busca sensibilizar a população feminina para o autoconhecimento e autoestima e promover qualificação profissional para construir uma nova perspectiva e condição de vida. A ideia é possibilitar ainda um perfil empreendedor, gerar mobilização social para que a mulher se torne mais participativa, além de favorecer a inclusão nas políticas públicas. A Coordenadora de Integração de Políticas para as Mulheres, da CEJUDH, Márcia Jorge, responsável pelo projeto, ressaltou que é muito importante contribuir com a integração da rede de enfrentamento, da situação dessas mulheres, com ações educativas no combate à violação dos direitos humanos vivenciados por elas. O projeto prevê trabalhar oficinas para as mulheres em situação de violência, mulheres em situação de vulnerabilidade social, no campo, no eixo voltado para a questão dos direitos humanos. A Secretaria de Justiça do Estado trouxe todas as suas áreas de atuação, mulher em situação de tráfico, mulher em situação jovem, todos estão aqui juntos para fazer essa oficina e depois nós vamos entrar para a oficina técnica, que vamos trabalhar do empreendedorismo da mulher, economia criativa, porque nós reconhecemos que a região do Marajó, especificamente aqui em Breves, nós temos várias mulheres empreendedoras que trabalham artesanato, que trabalham em outras áreas que precisam realmente de uma orientação, uma reorganização para que seus produtos sejam realmente valorizados e a gente consiga trazer a geração de renda para contribuir na diminuição da violência. Representantes da Prefeitura Municipal de Breves, Secretaria de Saúde, Conselho Municipal da Mulher, Para Paz, entre outros, estiveram presentes no lançamento do projeto. Então você, mulher que está aqui, você pode ser a multiplicadora de tudo que você vai aprender, porque aproveita, não deixe de participar, aproveita esses quatro dias que vocês vão ficar aqui, chegue no seu horário, porque, por trás de tudo isso, teve um trabalho muito extenso entre nós, mas tudo para preparar para vocês. O secretário da CEJUDH afirma que a apresentação foi um pontapé inicial de uma ação inédita voltada para o público feminino do Marajó e que o lançamento foi um sucesso. Serão dias de extensa programação. Iniciaremos com seminários informativos da Secretaria, com relação a podendo instruir essas mulheres com os seus próprios direitos, na área dos direitos humanos, uma área transversal. Diante disso, nós vamos avançar com oficinas de capacitação profissional, tentando resgatar a economia criativa, o empreendedorismo dessas mulheres e passando também por ações de cidadania, trazendo documentações, RG, carteira de trabalho, certidões, tudo isso com isenções de forma gratuita e também finalizando com um outro seminário dentro dos seis municípios que, inicialmente, o projeto está abraçando, que é Breves, Melgaço, Portel, Curralinho, São Sebastião da Boa Vista e Bagre. Todas as gerências e coordenadorias estão integradas para um trabalho social voltado a essas mulheres. Ainda há tempo de participar. Nós tivemos mulheres que não compareceram hoje, então nós vamos fazer outras inscrições em cima dessas que não compareceram. Então procurem o CEDEP, venham até aqui, vai ser de manhã e de tarde, é muito importante para o engrandecimento e favorecimento da nossa evolução como seres humanos e é voltado para nós, mulheres. Então a gente tem que comparecer, a gente sabe que a nossa participatividade nos projetos do governo é maior de mulheres, então eu convido vocês a virem até o CEDEP, se inscrever e fazer parte desse momento muito bom aqui para o nosso município. CEDEP, 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 CEDEP.